O Superior Tribunal de Justiça mantém a ação contra o padre acusado pelo Ministério Público Federal de racismo. A repórter Kátia Gomes tem mais informações. Kátia, boa noite. Boa noite, William. Segundo o Ministério Público, em trechos de um dos livros publicados pelo padre, há frases ofensivas contra o espiritismo e cultos afro. O pedido foi aceito pela Justiça da Bahia. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e pediu que o processo fosse arquivado, alegando que os trechos citados pelo Ministério Público não manifestam racismo, mas discriminação religiosa, que é considerada a mais branda. O desembargador convocado, Ericsson Maranho, concordou com o Ministério Público e disse que o crime de racismo abrange todos os atos de discriminação de cor, raça, etnia e religião. Com isso, a ação contra o padre foi mantida e volta para a Justiça baiana. William? Obrigado, Kátia.